Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Digiatapê onde tudo que tem nada falta Aqui eu estou literalmente acordando, então acorde-se comigo A bagunça aqui tá meio caótica, mas é assim todo dia quando eu acordo, então bora colocar o chinelo e encarar o dia Vou colocar as crianças pra fora do quarto, colocar todo mundo lá na sala pra poder voltar e limpar essa bagunça Então vamos fazer tudo que tem que cuidar, primeiro que eu vou tirar as gíri e as coisas Já vou tirar as gíri e as coisas, já vou tirar as gíri e as coisas E arrumar a cama Vou tirar a cama Vou tirar uma cama Vou tirar a cama Vou tirar o meu dentinho Vou tirar o chão Vou tirar o cachorro E é Vou tirar a cama Vou tirar o chão Vou tirar o muito escuro Tchau, tchau. 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 O que você tem?